bem-vindos aqui no canal da Maria Eduarda a gente vai fazer muito sorvete hoje com a Magali fica vendo ai que a BluPix vai também vir aqui like, 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 like inscreva no canal, gente, que eu falo que tem que tomar café com dente eu quero sorvete de melancia agora não você já juntou? ai agora você quer um sorvete de melancia chegando para fazer o sorvete para Baby Alive com Pixies e esse é o sorvete de melancia melão, 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 melancia melão, melão, melancia e quem está aqui dentro desse caminhão? quem é que está aqui dentro? Magali 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 vai fazer sorvete? já está comendo sorvete de melancia não sim o que quer? por quê? não queira, choca mais tá bom, tá bom eu chego tá bom eu já vou comer tudo ai meu Deus choca tudo Ai, só pra ir Ai, só pra ir Ai, só pra ir Hey, dá pra ir Yop, yop, yop Ai, dois só ver Ch各位 Oh, não Não pode mais comer Tchau, gente Ai, agora eu estou fofadinho Eu vou embora Eu tenho culpa de novo Para ela comer de novo Ela já comeu fruto E essa panela Ai, ai, ai Meu Deus Ai, ai, ai Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ok Tchau Preparado um sorvete Vai Calma, 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 calma Eu quero mais sorvete Eu quero sorvete agora de coração Oh, pirulito de coração Não, depois E pipoca Não pode Eu vou embora Não, não Não, não Não, não Não, não Gente Gente, se você gostou do meu canal, deixa seu like, 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 e a gente vai continuar brincando, é, Magali, 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 eu já volto, volto logo, eu estou com fome, a Glaupe está com fome, ajuda, a mão já voltou, a gente vai voltar, oh, oh, está caindo todos os pirulitos, Magali, volta logo, toma na mão, o que que foi, gente, agora é essa, a gente vai fazer tudo isso com o canal da Marinha do Arraio, eu trouxe mais uma coisa aqui, que a gente fumou hoje, porque não está feito de fumar, eu já fumei o meu vídeo, agora eu vou fumar aqui em casa, isso mesmo, para a gente brincar demais, mas não acaba o vídeo, isso, então, então, se você gostou do meu vídeo, o que que foi, Magali, eu, eu gosto com você, tá, eu quero mais comida, tá bom, mas você já almoçou, agora eu, eu, eu tenho sorvete aqui embaixo, já acabou o meu sorvete aqui, e agora você quer pipoca, aqui as pipoca, aqui as pipoca, e o sorvete de que? O sorvete de que? De baunilha amarelinho, aqui, o sorvete de que? Esse, um sorvete de que? Aqui, ele vai de cima, com casquinha, tá bom, a bola, ali, tá legal, aqui vou, muito gostoso, é muito feliz da pipoca, é o sorvete, para a Glow Pixies e Magali, uhuuu! Glow Pixies, Magali e Glow Pixies! Quero saber quem é a que come mais, se é a Glow Pixies ou é a Magali? Magali! Ela come muito mais? Ela come tudo que vem pela frente? Cara, ela é muito gulosa! A Glow Pixies! Agora ela tá boazinha porque ela tá vendendo sorvete, pipoca, né? É! A Glow Pixie agora tá muito mais comilona! Né? É! Você falou que... Ah, mas eu não comi muito sorvete! É! Não comeu tanto! Quer mais? Quer mais? Quer de que? De coração! Tá bom! Quietinho! Eu comi tudo! Eu comi tudo devagarinho! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tchau! Cão! Chegou o cara da Magalhã de Sordete! Com o caminhão furto e fraco. Humida de Sordetes. quem gostar, bate palma quem gostar, bate palma tá te batendo aí, Nuda bate palma pra ele senão ele não vai parar vamo, gente esse food sorvete sorvete truck é muito obediente é muito medo ele vai ver onde ele te manda volte aqui não volte, volte aqui não vai pra longe pode chegar com medo com medo? com medo? com medo com medo Agora o último sorvete do ursinho que eu quero comer. Eu? Eu? O que você quer comer? Eu quero agora um sorvete de ursinho. Tá bom, tá bom. Ali o de ursinho, olha esse. Esse daqui. Tá bom, tá bom. Me dá na boquinha, me dá na boquinha que eu sou uma bebê. Eu sou uma bebê. Eu já comi tudo. Um beijão para vocês, criançada. Tchau, tchau. Tchau. É só para o vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Foi muito legal se inscrever na minha bunda. Deixa o seu like. Se gostou da minha calça e da bando e do vestido dela, deixa o seu like. Do meus pequenos, você gostar? Sim. Agora deixa o seu like. Agora deixa o seu like. Sim. Mua. Tchau. 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 Tchau.